Sejam bem-vindas, obrigado por terem aceito o convite para participar neste festival. Eu ia começar pela Tânia, pela Tânia Gaina. O tema é em si mesmo quase uma espécie de uma provocação. Quando falamos aqui novos registros na literatura, falamos em género e identidade, era de pensar que não fossem propriamente novos registros. O género e a identidade sempre estiveram muito presentes na literatura. Mas há aqui um elemento que eu acho interessante. Ao longo de muitos anos fui ouvindo os escritores dizer que não era importante a questão do género, da identidade, que a literatura é a literatura por si só e que não há um escrever masculino ou feminino, que não adianta ser branco, preto, amarelo ou vermelho, que a literatura vale por si própria e quando é boa essas coisas se sublimam. Diz-me tu, é importante o género e a identidade para a literatura ou a literatura vale por si só? Essa pergunta tem várias abordagens, mas antes de mais muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu própria já disse várias vezes e já li o suficiente para saber que há mesmo estudos feitos por universidades que analisam a escrita e fazem testes anónimos e chegam à conclusão de que um bom texto literário não tem género. Eu posso ser mulher e escrever um texto sobre homens e dar esse texto a ler a alguém e os leitores acharem que o texto foi escrito por um homem e não por uma mulher. Isso é uma questão, não é? A escrita em si, acho que já se chegámos à conclusão que se for uma escrita muito bem feita e se for um excelente escritor consegue escrever e passar a ideia que é uma mulher que está a escrever ou um homem, isso é irrelevante. O texto tem a qualidade para se sustentar por si próprio. Depois há a outra questão que é precisamente a do tema e a visibilidade que se dá ao género e às questões da identidade. E eu acho que é isso que tem vindo a mudar. No fundo é a maneira como os próprios autores já assumem que os seus textos são, por exemplo, no meu caso e no caso de outras mulheres, já assumimos que os textos são sobre mulheres. É uma escrita do ponto de vista das mulheres e eu acho que era esse passo que faltava dar na literatura. Os textos continuam a poder ser lidos só pelo texto em si, mas cada vez mais a sociedade está a tornar-se mais atenta a estas questões da identidade e eu não estou a falar só da questão do género, também a questão das nossas origens, de onde é que nós vimos e escrevemos dessa perspectiva, da perspectiva de imigrantes ou imigrantes, da perspectiva de pessoas deslocadas, desenraizadas. Tudo isso sempre existiu, só que agora está a ter um destaque, uma visibilidade, porque finalmente se estão a falar sobre estas questões enquanto sociedade. Portanto, estamos a ir além do texto. Além de que eu acho que isto agora é uma provocação. Acho que essa ideia de que temos de escrever sem género, quase como se tivéssemos de apagar as nossas marcas de género, eu não posso escrever sobre questões assumidamente do ponto de vista feminino porque caio no rótulo da escrita feminina. Isso é um enorme preconceito e é um preconceito que nos foi incutido pelo patriarcado. Temos de aspirar a uma neutralidade. Não temos. Temos de falar daquilo que é a nossa realidade. Isso é a minha realidade. É a realidade de mulher e de mulher branca e de mulher privilegiada. Eu tenho tanto direito de falar sobre isso como de falar sobre outra coisa qualquer. Viara, concordas com esta ideia de que não é propriamente o registro, se é mais feminino ou mais masculino na literatura, que importa, mas é mais a perspectiva, o tema, os assuntos que se abordam, que agora há maior apetência das editoras de procurarem autores ou autoras que trazem determinados temas que são perspectivas diferentes, que estão pouco presentes na própria história da literatura, que está a fazer a diferença. É uma maior consciência daquilo que realmente interessa debater, pensar e refletir na literatura? Na minha opinião também, eu concordo com tudo o que a Tânia disse, e a literatura, portanto, a boa literatura, se pode ser chamada assim, acaba por ser universal, não é? É independente da condição individual e humana de cada um de nós. No entanto, nesta universalidade existem indivíduos, existem particularidades da experiência que dão-nos uma diferente perspectiva, dão-nos uma diferente interioridade. E o que é que está a acontecer atualmente? Está a ser dada a diferentes vozes, a diferentes perfis, a oportunidade para se falar dessa universalidade que é a condição humana. Por exemplo, através de uma perspectiva de uma pessoa que seja exilada, ou de uma perspectiva de uma pessoa que seja racializada, ou de alguém que tenha uma identidade de género não binária, que todos nós, todas estas pessoas com todas estas características, que poderão ser diferentes, no fundo, conseguem expressar a mesma voz que nos une, por exemplo, quando se fala do amor. Eu acho que é este o novo caminho que está a ser possibilitado, é que todos possam expressar a sua voz, que antes não havia esta apertura, e mesmo hoje existem grandes desafios, e como estamos aqui a falar deste conceito, ah, é a literatura feminina, mas porquê? Existe literatura masculina? Quem é que é este outro livro com o qual comparam o meu livro? E porquê que o meu livro deverá ser diferente? Porquê? Porque é um livro que fala sobre mulheres, é um livro que tem uma mulher que tem uma orientação sexual da norma, não é? Portanto, existe o quê? Existe todo este conceito de norma, que está estabilizado, e que nós agora, de certa forma, temos alguma apertura, em alguns países até, para ver outras perspetivas, ter outros olhares, não é? Dar a possibilidade de colocar o outro num lugar também de expressão, de fala. Eu acho que é basicamente só isto, porque a experiência humana é universal. Temos magníficos escritores homens a escrever personagens femininas, Madame Butterfly, por exemplo, não é? Temos também o oposto, livros bastante até masculinos, Frankenstein, que foi escrito por uma mulher. Portanto, para mim também não existe este conceito de género feminino ou género masculino na literatura. Aliás, temos que ultrapassar isto. Isto são só caixas, não é? Que se calhar nos ajudam a entender diferentes perspetivas do mesmo. Porque estamos todos a olhar... Quando olhamos para o outro, estamos a olhar para nós. E acho que... Mas não achas que há aqui um movimento que em si mesmo, na sua essência, até parece um pouco contraditório? Porque quando falamos de género, cada vez mais a linguagem é para procurarmos vozes não binárias, ou seja, que a questão do ser masculino, ser feminino não é importante. O que é importante é a essência, o que nos move, o que nos interessa, tudo mais. Mas, por outro lado, temos um movimento, e já tocaste nele, que é a questão do lugar da fala, de uma suposta autorização ou legitimidade para falar de determinados assuntos, de determinadas perspetivas, que algumas pessoas não terão, outras têm mais, e discute-se muito a legitimidade de quem fala ou de quem escreve sobre um determinado assunto. Não vê-se isto como em si próprio movimentos aparentemente contraditórios ou conflituantes? Eu, na minha perspectiva, e como escritora, como criadora, eu tenho dificuldade em entender esta questão do lugar de fala. No sentido, eu não me vou limitar, aliás, parte da ficção é colocar-nos no lugar do outro, tentar experienciar uma outra vivência, uma outra forma de sentir. Eu não posso só escrever a partir da minha vila, a partir da minha casa. Eu, para mim, como escritora, e sim, senhora, existe um grande debate que eu própria ainda tento entender em termos criativos, o que é que é o lugar de fala, o lugar... Eu acho que o lugar de fala também acaba... Quando nós falamos em um lugar de fala, se calhar em contexto criativo, contexto literário, se calhar é quando passamos a entrar na literatura com um objetivo mais político, mais planetário, não é? Mais engajada. Diz? Uma literatura mais engajada. Mais engajada, exatamente. Eu, quando escrevi o meu livro, eu escrevi sobre o que me preocupava, sobre o que me incomodava, também escrevi sobre o que me estava próximo, mas eu não me quero limitar como escritora só a escrever sobre aquilo que me está próximo, quer outro género de desafios, não é? E como nós dissemos, esta experiência humana é universal. Diz, Tânia. Eu dou-te o exemplo da... Deves estar a pensar nisso também. Um grande debate que houve nos Estados Unidos, uma grande... Nem foi debate, foi uma grande polémica, com o livro Terra Americana. Sim. Cá foi publicado com o título Terra Americana, em inglês American Dirt, da Janine Cummins, que foi acusada, e tenho a sensação que quase acabaram com a carreira literária dela, porque... Ela foi acusada de apropriação, porque é americana, e escreveu sobre a condição dos deslocados, portanto, os mexicanos, que tentam atravessar a fronteira e chegar aos Estados Unidos. E levantaram-se logo inúmeras vozes a dizer que ela não tinha o direito de escrever sobre isso, porque não é o... Lá está, o lugar dela. E eu pergunto-me, de onde é que isto saiu? Isto é... O oposto do que é a literatura e o oposto do que são as artes. Eu, enquanto escritora, sinto que tenho o direito, se me apetecer, porque a arte é a liberdade, de escrever como se fosse uma pessoa com a experiência que a Yara tem. Por exemplo, o que é que me impede de ir a Angola e fazer imensa pesquisa e ouvir as pessoas recolher histórias e pôr-me na pele de um homem angolano de 80 anos que passou por coisas que eu não passei desde que seja credível, desde que seja um trabalho genuíno, feito com rigor, feito com respeito, essencialmente com respeito pelas vivências dos outros, a literatura é isso. O que é que me impede de fazer? E eu não gosto nada destas vozes que se levantam cada vez mais a policiar-nos. E toda esta campanha que houve contra o Terra Americana é absurda. O livro é excelente, está muito bem escrito. cria empatia no leitor e se as pessoas acham que não era o lugar da escritora escrever sobre isso, depois então vamos fazer o debate e vamos trazer estas questões para cima da mesa. Mas não é acabar com a carreira literária de uma pessoa que teve interesse pelo outro, como dizia a Yara, escrever é interessar-se pelo outro, é ir ao encontro do outro e isso não pode ser criticado, não é? Eu compreendo. Eu compreendo. Eu acho que é. Sim, há aqui uma questão. Diz Tito, diz Tito. Não, digo, força a Yara. Não, há aqui uma questão que tem a ver também com o lugar de privilégio no sentido que é quantos escritores não brancos, não masculinos, isto tem a ver com a questão da oportunidade, não é? Vou dar o exemplo, por exemplo, dos escritores negros, não é? Quantos escritores negros existem que não têm exatamente o mesmo nível de oportunidade editorial e de publicação que escritores brancos. Pronto. E é aí que entra também a questão da apropriação, porque certamente ela terá não ter sido, eu não li o livro, não posso comentar o livro, mas nós também temos que entender que a literatura em si, mesmo que ficcionada, tem um impacto social, não é? e tem um impacto político e há toda uma história por trás e isto também tem que ser contextualizado. Eu entendo a situação da escritória e como disse, há a questão do lugar que fala que para mim não existe num contexto de criação literária, mas a partir do momento que se publica um livro, nós temos que entender também, temos que entender qual é que é o percurso, a quem é que foi dada aquela oportunidade para publicar aquele livro. Mas isso é uma questão que vai além do autor. O autor tem o direito de escrever os livros, não tem de pagar por a sociedade tirar a voz aos outros. A sociedade tem a de criar condições para dar voz a mais pessoas, não podem a tirar a minha voz porque eu sou privilegiada, senão caímos no oposto, percebes? A liberdade de criar tem de ser igual para todas as pessoas e temos a de criar oportunidades iguais para que todos possam publicar e eu acho que nesse sentido uma editorial até tem estado a fazer um esforço enorme. Mas o lugar de fala também tem a ver com a questão do sujeito e do objeto, não é? E eu estou só a lançar questões porque é como eu digo, eu muita coisa não tenho opinião, em muitos assuntos não consigo ter uma opinião formada e fixa porque gosto sempre também de entender o lado do outro e nesse caso em particular acaba quando se diz que é uma apropriação é porque entende-se que eu não fui sujeito da experiência. Alguém foi tornar uma experiência um grupo de pessoas, um projeto não é? Foi-se apropriar de uma situação que não é sua. Pronto, isto são tudo debates que acontecem mas os argumentos do outro lado são estes que também são bastante legítimos e contra mim também falo. E contra mim também falo, não é? Pois, é isso, é que é assim o que vai acontecer. E contra mim também falo. Pois, mas é esse argumento que depois vai ser usado. Se tu, se começamos todos e em especial as editoras a dar ouvidos a esse tipo de argumento qualquer dia eu só posso escrever sobre uma mulher branca privilegiada, tu só podes escrever sobre a tua condição de angolana e ninguém pode, por exemplo, escrever sobre os refugiados. Todas as pessoas. Não, e eu em angolana muitas pessoas não me veem como angolana. Por exemplo, não tinha no táxi e perguntaram se era a lentejana. Aí está. Por exemplo. Mas eu dou-te o exemplo. Quem é que vai escrever a história dos refugiados? Os refugiados que estão todos, os 12 mil ou 13 mil refugiados que estão neste momento, por exemplo, no novo campo de Mória, na Grécia, não têm voz, não têm sequer condições básicas de sobrevivencia e de vida. Portanto, quanto mais papel e caneta ou computadores para escrever. Serão gerações futuras que escreverão a história deles. Possivelmente. Eu como escritora nunca passei por essa situação, mas eu gostava muito de escrever sobre isso. quem é que me vai acusar de apropriação? Ninguém, porque as pessoas que o poderiam fazer não têm voz. Portanto, eu acho que isto é um falso debate. Acho que os temas estão aí como escritores temos o direito de pegar neles, depois ou os fazemos bem ou mal. Isso é outra questão. Se me disserem que um livro como o Terra Americana que está mal escrito, que não está, está muitíssimo bem escrito, ou que analisou mal os temas, isso é um debate. Mas não é isso que eu ouço. O que eu ouço é a autora a ser acusada porque é privilegiada e não passou por isso. Eu não passei pelas situações dos refugiados, mas eu quero escrever sobre eles. E se não eu, espero que mais escritores falem sobre isso. Um outro argumento, ou um dos outros riscos que também pode acontecer quando falamos fora da nossa vila, e isto nós também temos que ter sempre a atenção enquanto escritores, é não cair nos estereótipos. Não é? Claro, claro. Mas é isso que eu digo, é bem escrito ou é mal escrito. Exato, exato. Sim, sim. A visão do clichê, que são todos uns coitadinhos, não sei, lá está, ir ao encontro do outro não é ir ao encontro do outro com os nossos preconceitos. E que vamos com eles, não é? Os preconceitos estão cá, mas tem de haver, pelo menos, digo eu, na boa literatura, essa capacidade de sabermos onde começam os nossos preconceitos, onde acabam e realmente onde começamos a ouvir os outros e a dar-lhes voz. E é claro que é sempre um exercício muito difícil, mas não parece que seja isso o criticável. Acho que criticável é haver tantas pessoas que continuam a não ter voz, a não ser ouvidas, ou porque as editoras não as publicam, ou porque não tiveram meios para sequer chegar às editoras. Portanto, acho que é um debate mais social do que literário. E é um debate que também não é feito porque esta quebra nestas lógicas instaladas deveria acontecer muito também por via das próprias editoras e pela seleção que fazem. E como as pessoas que se sentem sobre-representadas não têm força para interferir nos critérios das editoras encontraram esta espécie às vezes de alto de fé que é pegar numa pessoa num livro e queimar na praça pública porque aquela pessoa não tem legitimidade para falar daquele assunto porque eles sentem que no crivo utilizando uma expressão do jornalismo os gatekeepers da literatura não estarão a fazer o seu papel de forma correta e portanto eu dou-vos um exemplo particular na última feira do livro de Frankfurt todos os editores com quem falei só pediam duas coisas nem queriam olhar para o catálogo perguntavam-me que mulheres é que tu tens e que autores negros é que tu tens e só isto é que interessava isto também tem aqui um efeito perverso perverso porque já não é já não é o valor intrínseco da obra é a nós interessa-nos ter um catálogo com mais mulheres e mais negros diz-me o que é que tu tens para a gente publicar isso é condenável não é isso é condenável porque lá está estão a pegar em coisas que não são literárias se nós estamos no eu ia dizer no ramo da literatura mas parece uma coisa muito comercial se estamos a analisar obras literárias as obras têm de valer por si só e todos nós que trabalhamos no meio literário sabemos que é uma coisa muito ouvida nas feiras agora se a pessoa é comerciável se é uma figura vendável isto não tem nada a ver com literatura se nós somos mulheres se somos homens bonitos feios e é isso que eu vejo é que esse lado comercial chegou às editoras as editoras contactam os agentes e pedem um produto perfeito não é o livro é se é uma mulher de preferência se fica bem nas fotografias e se tem potencial comercial e isso eu acho que é grave estamos a objetificar os autores e não a dar valor às obras eu sou-vos sincero houve durante muitos anos em que os editores estrangeiros pediam autores e queriam ver a fotografia para perceber eram autores bonitos para e agora pedem mulher ou se escritores negros e só por isso é que eu nunca escrevi um romance porque eu não qualifico para nenhum dos três critérios nem por dia de ser bonito nem não tenho hipótese portanto o mercado para mim está fechado neste momento tenho que esperar por outra oportunidade Iara docentes esta pode existir este elemento de perversão que é de repente o que interessa é o género e a cor da pele do autor e que a obra é um pouco indiferente no momento da escolha de decidir o que é que se dita ou não se dita eu não concordo o que vocês disseram porque um mau livro não vende tem que se continuar a ter pelo menos para quem eu estou a falar de uma perspetiva de quem os livros de culinária vendem não tem nada a ver com o que nós estamos aqui a falar e eu tenho imensos livros de culinária eu estou a dizer é chegou-se eu acho que as editoras consciencializaram-se que há um mercado que não estava a ser explorado exatamente que é um mercado que foge do mercado tradicional e por isso é que eu acho que sim senhor eles querem ok queremos livros femininos ou livros de minorias étnicas etc mas isto porquê volta-se outra vez àquilo que eu disse no início porque apesar da experiência ser universal nós estamos a falar da condição humana ser universal há experiências que continuam a ser bastante individualizadas e particulares e por muito não é por muito que eu possa experienciar uma coisa é observar outra coisa é experienciar não é vou-vos dar o exemplo por exemplo da discriminação pode ser a discriminação de género discriminação étnica é diferente quando uma pessoa cresce com uma cor por exemplo nasce com uma cor aquela experiência de vida acompanha dá-lhe um cerno da questão que se calhar por muito eu que me aproxime como observadora não lá chegarei por exemplo se eu quiser escrever sobre mulheres que vendam o seu corpo não é claro posso ir e observar mas é diferente eu colocar-me numa posição em que eu vou dizer não eu quero levar a experiência ao limite e entender o que é que significa mas ninguém tem que matar uma pessoa para se fazer uma boa discriminação ficcional não é mas eu acho que é a questão da representatividade que também pode ser visto como um chavão mas que é importante é importante eu crescer é importante na literatura eu ter literatura infantil com crianças que sejam consideradas diversificadas crianças que tenham deficiência por exemplo é importante é importante para mim quando eu leio como mulher jovem adulta leio negra se leio um livro é importante eu entender eu ver que opá há alguém que afinal eu sou retratada também na literatura ou sou retratada na televisão ou há alguém que fala sobre violência doméstica que é uma coisa que me toca porquê? porque a literatura também possibilita esta conexão com o outro por isso é que eu acho e eu acho que o nosso problema atual também é que no mundo literário nós estamos com a grande tendência para que hoje em dia boa literatura é autobiográfica por exemplo o meu livro não é autobiográfico mas a maior parte das pessoas acha que é autobiográfico acho que o problema ou a questão é mais a procura por histórias reais isso é muito interessante porque nos últimos anos a não ficção tem crescido muito as pessoas hoje vendem-se mais livros de não ficção do que de ficção é evidente o que torna o trabalho do romancista e vou pegar por exemplo no caso do livro da Tânia que fala sobre violência doméstica uma violência psicológica há hoje uma tendência para se calhar a ficção ir procurar estas histórias que têm uma proximidade muito maior com a nossa realidade com os temas que nos nos preocupam e têm ali uma competição muito forte da não ficção porque as pessoas se vier com o carimbo de uma história real têm um impacto nas pessoas que uma ficção não tem tu sentes isso Tânia que a presença da não ficção está a contaminar muito a ficção ou seja a ficção está à procura de histórias que sejam o mais reais possíveis o mais próximo do universo da não ficção para se manter interessante e capaz de cativar o público Eu acho que é natural isso acontecer por um motivo muito simples porque nós estamos muito mais mergulhados em informação do que há 10 ou 20 anos não é? Nós temos muito mais contacto com outras realidades porque temos agora notícias de segunda a segunda entrarem-nos já não é só pela televisão é pelo telemóvel é pelas redes sociais portanto eu acho que é natural que as pessoas os escritores andem mais à procura de escrever sobre temas atuais e no meu caso não fui eu costumo dizer que comecei a escrever o livro em 2012 comecei a escrever a Pneia em 2012 muito antes de se falar como se fala hoje de violência doméstica hoje é um tema muito recorrente em Portugal e ainda bem por ter de ser falado mas não foi eu não me sentei a escrever o livro porque achei que estaria mais próxima dos leitores eu escrevi a história que eu achei que tinha de contar e eu acho que é natural eu acabei de falar no exemplo dos refugiados é uma das coisas que me preocupa porque eu vejo fotografias com muita frequência dos campos de refugiados vejo nas redes sociais vejo nas notícias e como é uma preocupação minha provavelmente um dia vou escrever sobre isso e eu estou-te a dizer isto como digo por exemplo o que se está a passar em Moçambique que ninguém fala sobre o que se está a passar em Moçambique é como se o norte de Moçambique não fizesse parte da nossa realidade e portanto não vejo nada nas notícias mas inquieta-me é natural que eu vá procurar informação sobre isso é natural que um dia eu sinta vontade de escrever sobre isso e espero que outros colegas escritores façam porque é aí que eu acho que a literatura pode ser duas coisas pode ser puro entretenimento uma literatura que seja pura imaginação escapismo só para as pessoas passarem um bom bocado se evadirem da realidade cotidiana e depois acho que há outro tipo de literatura uma não vale mais do que a outra acho que cada uma tem o seu lugar há outro tipo de literatura como tu disseste mais angagé mais colada ao real mais próxima da não ficção eu acho que cada livro tem o seu lugar volto a dizer desde que tenha qualidade do ponto de vista da escrita seja literária seja ficção ou não ficção e desde que seja feito com honestidade e não para ir atrás de modas eu não gosto nada desta esta sensação que andamos aqui a escrever só para ir atrás de uma moda e vender muitos livros continuo a achar que o trabalho de um artista tem de ser isto parece muito ingênuo mas tem de ser uma coisa genuína eu quero escrever sobre aquilo que me inquieta sobre aquilo que quero perceber melhor sobre pessoas que eu acho que precisam de ter voz e não têm mas isso é a minha postura acho que outro colega escritor pode escrever uma história completamente inventada que não tenha nada a ver com a realidade e acho maravilhoso desde que seja feito com gosto com honestidade intelectual e não porque agora está na moda os vampiros ou os anjos ou os livros eróticos a parte comercial acho um pouco vender a alma ao diabo mas dito isto se vendermos muito ótimo se conseguimos manter a nossa honestidade intelectual e vender imenso ótimo é aquilo que eu quero mas não é aquilo que eu procuro a qualquer preço não sei se estás a perceber isto leva-nos à questão dos editores quando os editores dizem queremos livros só de mulheres ou só de negros e nem sequer olham para o catálogo há aí uma desonestidade se eles quiserem genuinamente dar oportunidade a novas vozes femininas e negras acho maravilhoso é nesse sentido que eu como pessoa luto agora o querer em isso independentemente de ser uma boa obra ou uma má obra só porque há um interesse comercial acho que isso é desonesto Yara tu levantaste esta questão que eu empurrei para a Tânia da presença do universo da não-ficção a contaminar a ficção ou seja parece que hoje em dia um romance se estiver baseado ou inspirado em acontecimentos reais tem uma força que outro romance não terá e eu estava a ouvir a Tânia a dizer que há uma literatura ligada ao real dos assuntos da atualidade e uma literatura mais de escapismo nós durante muito tempo olhávamos para essa literatura do escapismo como a literatura de aeroporto Robin Cook esses livros mas hoje à luz do que está a ser produzido os 100 anos de solidão podiam ser um exercício de escapismo porque não estão diretamente ligados ao real ou ao que nós estamos a viver tu sentes isso que de repente há um conjunto de grandes obras que são exercícios de imaginação pura e simples que daqui por uns anos podem ser vistos como literatura escapista e uma literatura mais de entretenimento do que propriamente uma literatura forte trabalho de linguagem de saber saber fazer de saber escrever como é que tu classificas a literatura Júlio Verne Júlio Verne é literatura para mim é literatura mas é tudo um mundo que nós deixa-me só fazer esta salvaguarda eu tive o cuidado de dizer que para mim estão no mesmo plano valem o mesmo claro sim o problema é que quando as pessoas começam com esses rótulos há é uma literatura que não está ligada à realidade é só ficção pura ficção não tem mérito porque aí estamos a cair mais uma vez voltamos ao início da conversa o que tu dizias Iara as caixas estamos a meter as coisas e as pessoas e agora é a literatura em caixas eu se calhar vou dizer alguma coisa contra mim porque como eu disse o meu livro também o meu livro até é baseado eu estou sempre assim eu sou a minha maior inimiga mas isto vamos lá ver criar mundos criar línguas dá muito trabalho criar um Lord of the Rings dá muito trabalho criar um Harry Potter dá muito trabalho não é? isto pura ficção dá muito trabalho se calhar somos nós escritores que estamos a ficar mais perguiçosos não sei é mais fácil é mais fácil pegar livros de antropologia não é? ou livros eu estou a dizer falo contra mim não é? eu li um livro sobre mulheres o livro das mulheres de luta angolana não fui eu que tive na guerra nem sequer tinha idade para isso se calhar é isso que está a acontecer não sei e eu acho que é exatamente isto que nós temos que para já por exemplo eu só leio o que eu gosto eu leio tudo leio leio não ficção leio ficção científica leio não leio por acaso aquela literatura erótica ainda não encontrei uma que gosto realmente que gosto realmente mas nós temos temos também temos que ler aquilo que gostamos e aquilo que nos inspira não é? e mesmo os nossos escritores não existe outra vez para que é uma hierarquia e nós voltamos outra vez às hierarquias do que é que é literatura do que é que não é literatura do que é que é língua o que é que é português correto o que é que é português portanto andamos outra vez aqui com com as caixas não é? e temos que temos que sair delas não é? criar ficção dá muito trabalho dá muito trabalho requer muito imaginação não é? mas o que é que como é óbvio como escritora é mais fácil ir roubar vidas não é? roubar experiências roubar histórias pegar naquilo ser o ponto de partida porque porque eu levanto aqui uma questão em que medida é que o universo da informação e da comunicação é que nós estamos expostos é tão é tão avassalador são tantas histórias que nos entram e e vamos eu até me dou ao luxo de dizer assim vamos deixar de lado por exemplo o universo Bolsonaro e Trump como é que se compete como é que se compete com uma realidade que está muito à frente da ficção como é que um escritor consegue criar universos e histórias que possam competir com aquilo que nós vemos todos os dias na televisão lemos nos jornais que é uma realidade que hoje o mundo chega-nos muito rapidamente e com histórias absurdas incríveis maravilhosas como é que se compete com isso e eu acho que o escritor aqui tem um desafio bastante grande que é como é que eu consigo transformar a minha história em algo interessante e que o leitor não usa o chavão inglês do been there done dead não me interessa já vi vou-te dar o exemplo de um livro que é o oposto de tudo isto que é o stoner do John Williams o stoner do John Williams não sei se foi publicado no Brasil e cá tem vendido muito bem tem tido o livro já saiu não saiu agora já saiu há bastante tempo e é um livro que continua a ser lido e a ter muitos adeptos e é o oposto de tudo o que tem a ver com notícias com informações com literatura é um livro como eu costumo dizer foi eu que o traduzi portanto sinto muito próxima do texto e eu sempre disse desde o primeiro dia é um livro sobre uma não personagem e sobre uma não história não acontece nada a personagem é a pessoa mais monótona sem sabor sem sal e no entanto o livro é belíssimo porque é um livro que nos fala é belíssimo é um livro que saiu no Brasil há cinco anos e numa pequenina editora chamada Rádio Londres pois é um livro que eu recomendo porque é pura literatura é um livro sobre uma personagem que tem tudo para ser desinteressante e no entanto é um livro que nos fala das emoções fala-nos da solidão fala-nos dos livros do amor aos livros do amor à literatura à companhia que os livros nos fazem e eu sei que passei a tradução toda a pensar não se passa nada mas a adorar o trabalho linguístico e cheguei ao fim e dei por mim profundamente como vida de lágrima ao canto do olho e lá está não tem nada a ver com a realidade das notícias mas tem a ver com a realidade humana com a tal universalidade de que falava a Yara no início é a realidade da solidão humana da frustração todos nós aspiramos a ser isto e aquilo e depois os anos vão avançando e chegamos quase aos 50 como é o meu caso e a pensar bom quantas coisas ficaram para trás não aconteceram como nós queríamos e instala-se quase uma espécie de nostalgia quase de mágoa em alguns casos e é sobre isso que o Stoner fala portanto é um livro que acaba por falar daquilo que nós somos enquanto pessoas enquanto seres humanos portanto eu acho que andarmos à procura artificialmente de temas é isso mesmo é artificial agora quando nós escrevemos daquilo que nós sentimos daquilo que nos inquieta daquilo que verdadeiramente nos move enquanto pessoas acho que aí sim podemos começar a entrar mesmo no plano da literatura e não dos livros comerciais vamos entrar então no capítulo da literatura Iara explica-nos lá eu já dei aqui algumas algumas dicas sobre essa dama Batboé portanto temos uma jovem que nasceu em Angola veio para Portugal que não sabe da mãe e que regressa a Angola para procurar a mãe e procurar esse elo perdido que ajuda a construir a sua própria história há ali uma pedra um alicerce fundamental naquela vida que não existe e portanto ela sente que é uma meia vida por não ter informação sobre aquele alicerce determinante e essa viagem de regressa a Angola é uma viagem de de contacto com uma sociedade angolana muito muito diferente que sabe do que ela imaginaria mas também o confronto com o passado de guerra e de participação da mulher na guerra e de esquecimento dessa participação na mulher da guerra para ti qual foi o clique para eu quero contar esta história é a participação das mulheres na guerra civil como a Margarida Paredes retrata no livro dela ou é o tentar ir compreender a sociedade angolana contemporânea nenhum dos dois Tito como de vez eu sou a pessoa indicada para estas conversas já não me convidam mais não bem vamos lá falando para já o que tu descreves e pegando exatamente a tua descrição que é uma ótima descrição do meu livro com o que a Tânia respondeu em termos a pergunta que tu fizeste sobre esta história de criação de novos mundos etc é uma história nada original como a vida porque nós no fundo contamos as mesmas histórias mas sobre velhos mundos não é que não é porque existem por exemplo estes líderes certos líderes políticos que nós temos na atualidade que eles já não tenham existido já existiam tão bem retratados na mitologia africana na mitologia grega portanto a única coisa que nós continuamos a fazer atualmente como sociedade ou como escritores é contar a mesma história de outras formas portanto a minha história é uma história de abandono de autodescoberta de procura de procura da raiz de procura da matria porque é que se calhar isto veio veio sim existiram várias várias frentes uma das frentes como é óbvio foi a minha inquietação como mulher a minha inquietação em relação à minha identidade porque tive a minha crise de identidade que até a minha crise de identidade aconteceu quando vivia no Brasil porque exatamente como a personagem principal cresci em Angola vivia em Portugal mas sempre tive um sentimento de lugar de não pertença não saber muito bem onde me situar quem é que eu era portanto partiu daí depois o que eu quis contar como é óbvio quis contar uma uma história que eu ainda não tinha lido não tinha lido de forma ficcionada que até para mim era era desconhecido e eu achei que seria importante dar a conhecer era algo que eu queria dar a conhecer que foi o contributo das mulheres não só para a guerra mas também para a construção da paz portanto eu acho que foi a combinação desses fatores que posso dizer que estruturou ou abriu o caminho para escrever o romance dessa Dama Batué depois como é óbvio porque é que eu acabei por escrever sobre Ruanda porque exatamente como a escritora a Vitória a personagem principal faz um regresso a Luanda eu estive em Luanda como eu disse também falei daquilo que eu conhecia que isto também nunca tinha lido um livro pronto pode ter sido desconhecimento da minha parte mas eu não tinha lido um livro sobre sobre a diáspora que regressa diáspora anguana há de outras há outras escritoras não é nigerianas que já o escreveram mas da diáspora angolana portanto que tem crescido em Portugal e regressa regressa à terra ou à não terra portanto eu também quis ficcionar isso e acaba acaba a sua originalidade acaba exatamente porque se calhar ainda não havia um livro apesar de não haver um livro impresso é uma experiência bastante comum conheço imensa gente com a experiência de Vitória ou com a minha experiência e ainda que possa soar a clichê no fundo escreveste o livro que gostavas de ter lido não sei acho que os livros que eu gosto de ler são melhores como eu eu ouço muito essa 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 frase eu não sei se alguém escreve um livro que gostaria de ler essa frase acho que não se não estou se não estou em erro é da Toni Morrison ou da Maia eu sei que também já li mas não não porque como sabes convivo muito com os escritores e muitos dizem que escrevem para saber como é que o livro termina portanto é o livro que gostavam de ler porque estão emprenhados e querem saber como é que ele termina e no caso da Yara o facto de fazer uma investigação sobre a participação das mulheres na guerra sobre essa relação de uma diáspora que regressa à terra natal e não havendo literatura sobre a Angola que reflita sobre estes temas acaba por ser um livro que se a Yara não fosse escritora se houvesse esse livro ela teria interesse em conhecer essas histórias conhecer esse é aquela empatia que nós estávamos a falar nos vemos retratados na ficção da representatividade mas também Tito uma coisa bastante importante que nós às vezes sim senhora dar o devido valor às palavras escritas mas também nós temos que valorizar a oralidade não havia livro mas havia a minha avó falei muito que a minha avó há a experiência pessoal que também principalmente isto nas culturas muitas das culturas africanas e mesmo em Portugal no Alentejo a importância da oralidade apesar de hoje andámos todos no telefone quando se fala a falar é que nos entendemos e sobretudo num país onde memória significa muita oralidade porque é um país que na história universal conforme foi contada até agora é um país que está do lado dos vencidos dos colonizados daqueles sem voz e onde a memória não é feita através dos livros de história dos romances nada disso é da oralidade é das histórias que vão passando de geração para geração e que são o coração de um povo de uma região de uma comunidade e portanto aí a oralidade tem um peso um peso muito grande e há vários escritores africanos que estão a fazer esse exercício de escrever a história da África escrever as histórias da África da perspetiva de quem na história da na história universal ficou do lado dos vencidos e portanto sem voz sem sem registro isso é muito interessante Tânia o teu livro que fala sobre violência doméstica e que quando quando me dei conta do tema pensei que era um livro mais de uma violência mais gráfica e naquilo que é o viver esse drama mas o teu livro é tudo menos isso ou seja pega em dois universos que são muito esquecidos a violência psicológica se me deixas eu mato-me ou se não te portas bem eu deixo o teu pai e tu ficas com ele e vais viver para debaixo da ponte ou então estas vítimas desta violência que não encontram nas instituições sejam de justiça policiais um apoio uma defesa mas encontram um sistema perverso que prolonga a dor e o sofrimento com a azade eterno e aí é que o teu livro faz a grande a grande diferença e marca muito quem o lê Pois é isso tem sido uma experiência muito interessante ver que eu conto a história de uma Adriana e tenho várias pessoas a escreverem-me a dizer eu sou a Adriana e talvez precisamente porque eu descrevo esse tipo de violência que é mais a violência psicológica é menos óbvia mas também é muito mais presente na sociedade e não só no contexto doméstico eu centrei-me sobre uma relação mas também já tive leitores a escreverem-me a dizer que se identificaram com aquele tipo de violência mas que a sofrem no local de trabalho porque os princípios são sempre os mesmos e foi isso que eu quis explorar mais do que uma história de violência doméstica é uma história de como alguém consegue aos poucos ir buzeando um tipo de violência que nos vai destruindo vai nos minando a capacidade de autoanálise a capacidade de autoestima fala-se muito da autoestima e que temos de ensinar as crianças a ter autoestima mas fala-se deste ponto de vista quase de livros de autoajuda e de chavões e eu quis pôr-me mesmo na pele de uma mulher e de uma criança que passam por isso e achei que contar a história da perspectiva de uma relação íntima tinha outro impacto e acho que as pessoas têm se identificado muito com isso e era uma das minhas uma das minhas dos meus objetivos era que as pessoas não chegassem ao fim do livro indiferentes que as pessoas sentissem o que é a violência dos tribunais que demoram anos e anos e anos a decidir a vida das pessoas há muitas crianças e nós esquecemos há muitas crianças que começam como o Eduardo do meu livro a passar por estas situações de violência com 4, 5 anos ou às vezes até mais novas e passam a infância toda até a adolescência neste registro portanto crianças que não conhecem o que é uma vida normal uma vida sem serem chamadas ao tribunal com alguma regularidade sem serem sujeitas submetidas a testes psicológicos a consultas psicológicas muitas vezes invasivas porque uma coisa é o acompanhamento psicológico realmente para ajudar as crianças outra coisa são estes testes estas consultas que são feitas no âmbito de perícias e no âmbito do forense dos tribunais e isso é uma violência enorme portanto o meu livro fala da violência psicológica não só exercida numa relação de intimidade mas também exercida pelas instituições e por exemplo no Brasil um dos grandes problemas que é agora muito falado mais ainda do que em Portugal é a questão da teoria da alienação parental e da lei da alienação parental que tem feito com que muitas crianças sejam afastadas das mães ou do pai mas há muitas mães que se têm queixado disso o contato é completamente cortado cerceado entre as crianças e os genitores com base numa teoria que enfim isto agora era outro tema mas que não tem bases científicas nenhumas portanto não é só na intimidade que as crianças estão a sofrer violência psicológica e violência física é também nas instituições que supostamente as deviam proteger o meu livro é um pouco sobre isso daí o tamanho era muito para explorar que temos instituições ou construímos uma rede de instituições onde falta humanidade falta empatia eu costumo dizer os tribunais a segurança social as CPCJs portanto as comissões de proteção de crianças e jovens são bem intencionadas o problema é que falta muita empatia falta tempo para analisar porque cada caso é um caso e não podemos lá estar estar a pôr as pessoas todas dentro de uma caixa dizer os pais são todos homens são todos maus as mulheres são todas excelentes mães ou as mulheres são todas umas mentirosas e os pais são todos uns predadores não há caixas quando estamos a falar de famílias e de pessoas temos de analisar caso a caso e as instituições a maior parte das vezes não têm tempo para analisar caso a caso porque têm pilhas e pilhas de processos portanto a pressa não é compatível com a empatia e não é compatível com uma verdadeira justiça que analise a situação de cada criança de cada mulher de cada homem envolvido e é esse o problema depois em Portugal pelo menos há outro problema é que as instituições não comunicam umas com as outras lá está cada uma a trabalhar na sua caixinha e depois não há comunicação e quando há não é em tempo útil quando a equipa de psicólogos ou de assistentes sociais contacta o tribunal já a criança já passou um ano eu aliás no livro tenho uma cena em que há uma personagem se vira para outra e diz bem se o teu filho realmente estivesse exposto a violência física o tribunal já a criança podia estar à morte e o tribunal continua a enviar relatórios e a pedir relatórios portanto há aqui muita coisa que não funciona e não necessariamente porque as pessoas não têm interesse ou são cruéis ou desinteressadas mas empatia é uma palavra-chave também se for lá o problema é que Portugal é um país muito grande não é? exato é enorme as coisas demoram muito tempo porque não é um país assim tão acessível como o Brasil ou Angola onde tudo fica perto e portanto eu acho que aqui demora é por causa disso é um país muito grande é isso que não faz sentido realmente há nossa escala e há coisas que demoram parece que estamos a falar de um país como o Brasil onde tudo é enorme mas em Portugal há o problema da lei a lei e a Tânia pode explicar melhor isto que eu não é? a lei a lei que regula o que é que é violência doméstica o que é que é violação não é? a lei ainda é muito patriarcal muito ainda protege o agressor é muito patriarcal porque o nosso sistema não sei como é que é no Brasil mas o nosso sistema é muito bom na base o que é que diz que é indúbio para o réu na dúvida indúbio para o réu vamos considerar que o réu portanto não havendo provas é inocente o que é ótimo se eu estiver inocente e for acusada de alguma barbaridade ainda bem que o sistema é assim o problema é que também não se procura as provas e as leis até algumas existem estão feitas para proteger crianças mas por exemplo as leis se fores olhar para tudo que regula violação assédio e mais chocante de tudo os maus-tratos infantis está lá definido na lei o que é só que depois ninguém aplica e uma pessoa que chega a tribunal a dizer como o caso da Adriana no livro mas o pai faz isto assim assim encute medos na criança faz tem comportamentos que não são normais e que perturbam e depois temos o sistema legal a dizer sim mas não não é bem assim veja lá estão enganados ou a criança percebeu mal e portanto a própria voz das crianças é posta em causa as crianças não são ouvidas as mulheres muitas vezes não são ouvidas ou são ouvidas desse ponto de vista como disse a Yara do patriarcado elas exageram aumentam e portanto temos aqui muito trabalho para fazer muito mesmo enquanto sociedade e isso tu não me perguntaste mas uma das motivações para escrever nem foi para escrever foi para publicar o livro porque eu escrevi e depois achei que o tema era muito pesado e hesitei se publicava ou não e uma das motivações para publicar foi que acho que há muitas histórias muitas Adrianas muitos Eduardos muitas crianças a passar por estas situações e ninguém as ouve e se pelo menos a minha história a história da Peneia servir para suscitar o debate já acho que é bom eu tenho que vos agradecer às duas estamos a chegar mesmo ao fim há um tema vou deixar a dica pode ser que uma de vocês escreva um romance mas cobro direitos de autor que é as crianças adotadas que são devolvidas pelas famílias que as adotam a Patrícia Reis escreveu as crianças invisíveis é sobre isso precisamente é outro dos temas que urge falar sobre ele e ver em que medida que nós temos uma sociedade tão estragada que até as crianças são devolvidas não é? é muito obrigado às duas foi ótimo conversar com as duas e não senti falta nenhuma ter um escritor homem aqui nesta conversa eu senti eu sou pela diversidade eu também faltava aqui uma não senti falta de diversidade nenhuma nesta conversa foi ótima é